Doutor Cavalheiro 94 A Rádio Oficial das Tuas Festas Aí está a Festa do Ano Doutor Cavalheiro Nunca se viu uma festa assim Rádio Dom Fuas FM A Dom Fuas Prometeu Está aí a Festa do Ano Doutor Cavalheiro Dom Fuas FM Rádio Nunca se viu uma festa assim Daqui a pouco vão passar por aqui, por este palco Os Doutor Cavalheiro